É importante, acho que é sempre bom começar bem, graças a Deus estou começando bem, o Atlético está bem também. Esperamos dar continuidade e sabemos que temos um jogo difícil no final de semana e temos condições de ir lá, fazer um bom jogo e buscar um bom resultado. Tiago, esse bom início de ano, aos poucos você conquistou a mídia titular, mas um jogador que tem um currículo muito bom na seleção brasileira e no último jogo acabou fazendo um gol. Você tem consciência disso, tirar o jogo da posição, ganhar a posição do jogador, a qualidade dele? Fico feliz, o professor está me dando essa oportunidade, ainda mais no lugar da posição do Júnior, espero poder corresponder à altura. O Júnior é um grande jogador, vinha muito bem também e espero dar continuidade, a tendência é que eu cresça cada vez mais junto com a equipe. É importante, sempre importante começar bem, a gente conseguiu um empate fora, vitória em casa. E temos que seguir nesse caminho, acho que o ponto que a gente perde não recupera mais. Então temos que fazer de tudo nesse início para já dar uma arrancada boa. Acho que tem que ter tranquilidade, não pode se abater. É uma coisa que felizmente acontece, mas o Eder tem uma cabeça muito boa, vai dar a volta por cima, é um jogador muito importante para a equipe e todo o grupo sabe disso, tem apoio do grupo e do treinador. Galô, galô, galô.